Bom, eu sei que tá gravando, por isso que eu já tô falando que não pode colocar isso também, tá valendo, que é o nosso espírito, não tem problema. Bom, gente, quem tá aqui hoje, a gente teve essa ideia por causa do almoço que tava, vamos ver se me ajuda a lembrar quem estava, André Reis, João não estava. Não estava, pra variar, eu fiquei sozinha nessa defesa, o bar, a kit, nós três aqui almoçando, a kit de aluna, mais alguns alunos que sempre almoçam com a gente, a gente tava aqui no restaurante que eles sempre almoçam aquilo, e aí começou a rolar um papo de flusser pra lá, de design pra cá, de teoria pro lado, aí o André colocou a posição dele, eu falei que eu não concordava, aí ficamos nós dois conversando, e aí vamos ver o que que o bar achava, aí graças a Deus o bar ficou do meu lado. E aí eu quase liguei pro João naquela hora, pra ele me defender. Porque o João, a gente sabia que ia ficar na posição do lado do André, em relação à questão que é design, que pra quem é da área de design, é uma coisa que todo mundo pensa, fala, é quase como se discutir o que é arte, né, você vai contar a história do mundo e não vai chegar a uma conclusão nunca do que é, e design é quase isso, pelas diversas correntes, pensamentos, maneiras de pensar aí que tem design. E aí nesse bate-papo, a gente lá brincando no almoço, que aliás é bem divertido almoçar com a gente, quem quiser, é só isso, tudo bom. Cada um paga o seu, deixa bem claro. Aí rolou essa ideia, pô, vamos levar, a Kitty falou que gostava muito de teoria, que aliás poucos alunos infelizmente gostam de teoria, e que a gente deveria ter mais essa parte teórica, de debate no curso, aí vai essa ideia, vamos fazer? Como quase tudo que a gente bola aqui no curso, é assim, deu a ideia, vamos fazer. E a gente acaba fazendo, então esse é o primeiro dos nossos encontros, vamos pensar num nome, depois pra gente sugerir, pra gente continuar tendo esses encontros mensais, e nada mais justo do que começar com o tema polêmico, que surgiu nesse almoço, com o que é design, não estranho, pra quem estiver vendo a gente em vídeo aí, se ver livro voando na cara de um professor. Trouxe o maior, o mais grosso. Todos se amam, são todos amigos, já deixando bem claro aqui. Isso, isso há 15 minutos atrás. Esse livro roxo do Flusser aí, vai dar o que falar hoje aqui. Depois, gente, os livros que a gente pegar, a gente cita depois no final, pode até falar o nome, o autor de todos, e até pensar no local pra gente colocar o texto, linkando, no blog, em algum lugar, na próxima página do Facebook do curso. Exatamente. Os livros que a gente indica hoje aqui, pra quem quiser, depois que tá nos ouvindo ou nos vendo, que vai dar tudo certo, espero que seja nessa primeira tentativa, pras pessoas saberem o que a gente fala aqui. Então, a origem desse nosso encontro foi esse almoço, esse bate-papo, quase quebra-pau no almoço lá aí do lado. Que foi bem legal. E eu acho que antes da gente começar a discussão em si, enquanto estão todos vivos, cada um falar, se apresentar aqui rapidinho, só pra quem tá nos ouvindo saber, e quem está nos vendo, porque nem todo mundo conhece a gente, nós não somos tão famosos ainda. Quem sabe daqui a alguns, se ninguém quebrar um braço, levar uma livrada na casa. Porque nós temos presença de professores, ex-alunos convidados, especialíssimos. Verdade. A gente acha que vai se livrar, desde a boca, assim, a gente forma, a gente empurra, mas tem jeito. O cara agora tá sendo convidado pra dar palestra já, workshop, tá vendo? Apenas uma aluna do segundo ano, certo? Uma só, uma vergonha, só uma aluna do segundo ano presente. Né, não tem nada pra fazer isso aí. Ah, desculpa. O segundo ano, quietinho ali atrás. Ele tá quietinho, ele tá se escondendo por causa do livro que vai voar, ele tá longe. Temos três alunas lá na edição, ajudando do segundo ano, mas aqui participando efetivamente do ano do segundo ano, os outros alunos do primeiro, vamos ver se nos próximos, né, a gente tem mais participação aí. Faz uma plateia. Mas rapidinho, só a cada um, começando por quem? Aluno? Aluno, por um ano. Os convidados especiais. Como é que isso? Não, os convidados especiais formados do ano de 2010. A Marcia já falou tudo. Falei nome, o que vocês fazem da vida? Eu sou a Bruna e sou formada no ano passado aqui em Multimídia e trabalho com o Rodinei, a gente tem um estudo de design multimídia. Tem pocket media. Ah, é, a gente, nós fazemos bonecos personalizados. Aproveita na organização e põe uma imagenzinha do pocket media. O site vai aparecer aqui embaixo, ou aqui embaixo, no lugar. Eu sou o Rodinei, trabalho com a Bruna, né, sou designer também, me cheguei no passado, já convivo com algumas dessas pessoas ontem, algumas muito, mas tem. E é isso. Aquela surpresa do pedido de casamento no vídeo, sabe? Não, 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 não. Vai ficar pelo 15º. Vamos chegar comemorando 20 anos, né, gente? É, agora o pessoal do segundo, vai, vamos assim, uma escala, né, dos mais médicos mais novos. Eu sou a Kitty. Ah, c******. Kitty, Kitty, no chatela, que ela já vai começar aborrecida. É isso que faz um pino, não. Não, eu sei disso. Eu sou a Kitty, eu vou me formar esse ano aqui em Multimídia e eu trabalho na MKT Virtual, sou designer. Não, não é a ênfase do vou me formar este ano. Eu achei que já estava continuando. Já foi? Já foi? Já foi de novo, Kitty. Meu nome é Diego, aluno do segundo ano, faço formato. Eu não trabalho na área ainda, sou funcionário por estadual. Aonde? Aonde, é? Pode fazer propaganda, não tem problema. Não, não é propaganda. Se o dia que a Bruna e for presa, ele vai olhar para a tua cara. Então, ah, cuidado aqui nas agressões, não pode agredir. Não pode agredir. Não pode agredir. Conserta. Deixa eu guardar os rios. Vamos lá, começando pelas meninas do primeiro ano agora. Letícia, primeiro ano multimídia. Ainda não sou. Vamos lá. Elaine, também do primeiro ano de multimídia, do programa da manhã. Também renda muito lá na área. Também diz ser da noite, né? Isso. Luciana, né? Isso. Primeiro ano de produção multimídia. Não trabalho na área. Sou pedagoga. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Legal, tem tudo a ver. Sim, sim, sim. Sou professora de matemática. Olha, caramba! Uma designer, pedagoga e professora de matemática. Muito bom. Que nerd. Nerd dos números. Não tem pensamento exato da pessoa da família. Esse menino foi maravilhoso. É Eduardo, sou do primeiro ano de produção multimídia. Trabalho em uma concessionária de carros. Na parte de marketing da empresa. Eu sou o Kalel. Primeiro ano de multimídia. Trabalho em uma eletrônica. Frustrante. Mas... É. E desenha muito. E desenha muito. E desenha muito. Não, não. Manhã ou noite, a pessoa? De noite? De noite. Eu acho que a única da manhã é a Elaine, né? Única da manhã. Única da manhã. Professores, vocês primeiro, nossos adversários. Põe a musiquinha do rock aí. Eu sou o João. Sou formado em design gráfico. Desenho industrial, na verdade, né? Desenho industrial? Eu sou a mulher de desenho industrial. Não podia... Acho que até já podia, mas o curso... Manteve ainda o desenho industrial. Com habilitação e programação visual. E... Bom... Acabei que licenando meus estudos aí... Na pós, no mestrado da própria parte digital. E... Trabalho com projetos experimentais. Experimento de tudo. Não tem muito o mestrado aí, hein? É. O mestrado é... Na verdade... Aí se experimenta de tudo, não vai ter... Tá nadinho. Tá fazendo quase tudo. É, é isso. Comentais, vários, pra ter que estar quase tudo, né? Algumas coisas a gente deixou pra outras pessoas. Sou aluna adentrando ao recinto só pra me entregar a prova, tá? Aê, minha gente, tudo bom? Ele queria aparecer. Só queria aparecer a gente. Na verdade, eu ia participar, mas eu não vou ver o meu nome é tempo. No próximo... Ô, seu Robert, você tá atrapalhando. Que isso, Vá. Na frente da câmera, aí... Vai ter edição. Vai ter edição. Vai ter edição. E a gente se interesse na montagem de projetos, né? Então, né? Pegando peças multimídia, a sociedade em rede, toda essa questão do ciberespaço, dos insomas, da hipermídia... E dá outro tema pra gente. É, e que não dá pra falar de design. Hoje em dia, sempre fala de tecnologia. Nunca deu pra falar de design, sempre fala de tecnologia, mas acho que é uma outra linha aí de construção de projetos. E as disciplinas que você dá aqui? Legal pra falar. É, eu dou aula desde 2004, já faz um tempinho lá. E aqui eu tô com gestão de projeto e novas tecnologias. Mas eu dou aula também em outras duas faculdades em São Paulo. Sempre voltado pra essa abordagem de projeto. Projeto... Metodologia de projeto. Projeto experimental. Projeto de alguma coisa. Projeto de design, né? Cadê o pra saber, assim, né? É... 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 Foi combinado. Foi combinado. Tudo bem. É, assim, ó... Lê essa palavra de novo aqui. E... E... Bom... E trabalho muito tempo no mercado com design gráfico e também produzindo passos digitais pra empresas... Então, bom, acho que é isso. Acabou? Acabou, galera, vamos embora. Gosto bastante de ler, de desenhar, de jogar videogame, né? As coisas que a gente faz, né? Que curada é que faz. Vou te desenhar galinha também, né? Galinha! Adoro mandar um desenho pra mulher em galinhas. Vamos lá, meu nome é André, André Reis, conhecido aqui como Reis. Sou formado em Publicidade e Propaganda. É um intruso. Ai, tem um. Não, somos dois. Um de cada lado, um de cada lado. Me formei aqui na Universidade, na Uni Santa. Me especializei em Design de Hipermídia, nunca trabalhei aqui em Publicidade. E atualmente estou fazendo meu mestrado em Tecnologia da Inteligência e Design Digital, lá na PUC. Com o tema direcionado. Direcionado a Infografia. É, que é o mais legal. Comunicação visual pra revista, livro, jornal e internet, TV, etc, etc. Trabalhei um pouquinho na área de Design Editorial durante uns 5 anos, 6 anos com diagramação, direção de arte, capa, desenho, etc. E hoje ministro aula aqui na Universidade de Laboratório de Representação Eletrônica. Ou seja, computador. Praticamente softwares. Também ministro aula em Design Editorial. A gente fala um pouquinho sobre livro, revista, jornal, tanto pra mídia impressa como pra mídia digital também. E uma disciplina eletiva de web, onde eles costumam produzir aí alguns sites, banners e tudo mais voltado pela parte de internet e mídia digital. E tá fazendo o curso da saga. E tô fazendo o curso de games. Que além de jogar muito videogame, eu quero agora também começar a produzir. Se tudo der certo. Se não, eu vou ficar jogando só também, que é mais interessante. Mais fácil. E mais fácil. É, isso aí. Na saga, né? Na saga. Juntos com. Juntos com vários. Já aproveita já. E eu? Dependendo do que tá acontecendo hoje. É bom falar o nome, porque a gente pode pedir um desconto lá depois que a gente tá fazendo uma propaganda. É verdade, né? Já falou três vezes o nome da saga e a escola. Quatro. Saga, escola Saga. Mais uma, tá notando. O número de palavras de investigação é o desconto que vai dar. É, então. Minha formação é publicidade e propaganda. E você? Qual é o seu nome? Meu nome? Ah, é. Tem que falar meu nome. Alexandre Barbosa, mas todo mundo chama de bar. Porque eu trabalhei 13 anos no Jornal da Tribuna. E quando eu entrei no Jornal, tinha um candidato que o sobrenome dele era Barbosa. Então, pra não confundir com o meu sobrenome, eu acabei usando o pseudônimo. E o pessoal do Jornal é que deu o pseudônimo de bar. Não, porque eu bebo há muito. Pô, não é mesmo? Não pensei que era isso. Aí, na verdade, eu trabalhei primeiramente com publicidade e propaganda, né? Na parte de produção. A gente não tinha computador naquela época. Era tudo layout feito na mão. Pestap. Pestap. Fotografar. Então, eu trabalhava com foto ortocromática pra poder fazer os anúncios, né? E depois do Jornal, comecei a dar aula em 95. Curso técnico de publicidade. E em 98 eu comecei a dar aula em universidade. Então, já dei aula em três universidades. Tô na minha quarta agora. Aqui você começou quase, em 98? 98. 98 aqui. E já dei aula na pós-graduação em São Paulo também. Preço serviço como ilustrador pra jornais, pra revistas, pra livros. Meu mestrado? O mestrado é em narrativa de quadrinhos históricos da década de 50. Eu fiz o mestrado com duas orientadoras diferentes, porque a primeira morreu. Tadinho. É histórico, né? Era uma senhorinha muito legal, Merenice Ramalho, que era de cinema latino-americano. É a especialidade dela. E foi aí que eu me especializei em narrativa, né? Porque ela me mostrou várias coisas de narrativa. E depois eu fiz com a Maria Lourdes Motter, que é de telenovela. Então, aparentemente não tem nada a ver com quadrinho, mas... Quadrinho é uma narrativa também visual e se conta por fase, assim como as duas, né? Tanto como cinema, quanto novela. E eu trabalho mais com isso mesmo, com quadrinho, com ilustração. Que é um tema legal também pra um próximo, né? A gente vai relacionar esse tema. É, eu acho que até um tema legal seria o tipo de narrativa, né? Que a gente trabalha. Por isso que o curso de Multimídia tem narrativas diferentes. Eu já trabalhei com todas. Já trabalhei com o pessoal de televisão também. Fichagem eletrônica pra TV Mar. Trabalhei também na rádio. Fazia texto de humor pra... Fazia texto de humor? Fazia texto de humor pra rádio, pra Guarujá. A gente tinha um programa chamado Elvis Clove Show, que passava de manhã no sábado. Era tipo... Programa do pessoal do Pânico. Só que isso era em 91, 92. E... Eu não sei. Ah, dentro da área acho que é basicamente isso. Bom, e eu, Marcio Quida, sou coordenadora do curso de Produção Multimídia, professora de Produção Multimídia. Dou aula desde 96, em universidade. Aqui desde 96. Comecei aqui na Unisanta. Criei esse curso de Multimídia, que é o meu xodó, né? Que a maioria dos professores dos alunos são desse. Nada contra os publicitários, mas não é tudo brincadeira. Aliás, todos os professores... Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Aqui publicamente é mais ou menos brincadeira. Foram todos convidados por mim, né? Então, todos muito queridos. Trabalho com designer desde 80 e, sei lá, mais de 25 anos. Tinha uns 17 anos quando comecei a trabalhar com design, dando aula particular. Fiz curso de Paisagismo, Decoração, Design de Interiores e um monte de coisa. E mais minha paixão mesmo é design gráfico, principalmente design autoral. Trabalho com cores. Sou especialista em cor desde 1981, que eu estudo cor. E tento misturar um pouquinho de todas essas áreas. Falando aos outros. Que eu canto, faço teatro. Gosto muito. Mas aí vai ser um podcast só pra você, eu acho. Tanta coisa que você faz. Um tema, o nosso livro e machuquilo. É, o tema machuquilo. Não, brincadeira. É isso. Essa sou eu. E acho que é de parte... É, acho que é muito interessante. É, é muito interessante. Queria muito gostar mais de saber web. É uma área, assim, que não é a minha praia. Ainda quero um dia assistir aula do André Reis. Quem sabe pra aprender. Dizem que não vale muito a pena. Não, não é? Eu só disse. Eu manjo. Mas sou apaixonada por design. Acho que até o motivo da gente estar aqui, que essa parte teórica, discussão, infelizmente a gente tem pouco. Num curso de tecnólogo como o nosso, que é dois anos de espaço pra teoria, menor ainda, que é uma exigência até de formação do curso de dois anos, né? É do MEC, não dá pra gente ter muita teoria. E eu acho que esses bate-papos aí podem ser bem legais até pra isso, né? Pra algumas pessoas começarem a pensar, né? Porque eu acho que se a gente não pensa, a gente não cria direito. E se a gente não cria direito, já começando com essa situação, a gente não faz design. Sim, claro. O que que é o design sem a criação? Fala a verdade. Projeto não faz tanta falta. É, acho que eu tô com vocês. Não, gente, é uma maneira de brincadeira aqui de começar. Lógico que o projeto é super importante, mas aqui existem duas correntes aqui. Vamos ver os alunos, né? Que pensam aí. Uma maneira de pensar design, que a gente já pode começar a falar sobre isso. Depois os alunos se manifestem, falem concordam, não concordam e vamos aí. Eu acho que justamente a discussão começou por causa da origem da palavra, né? Exatamente. Quando a gente coloca a palavra design, se a gente vai pela corrente inglesa ou pela forma alemana de se ver a palavra design, então a gente tem origens diferentes e sentidos diferentes, aparentemente. Lembrando que a gente tá falando de etimologia da palavra, design. A gente tá indo buscar exatamente um pedro, substantivo, design. Porque, de certa forma, quando a gente traz um pouquinho pra cá, isso muda um pouco. É, mas você vai acabar não levando lugar nenhum. Isso é verdade. Traduz ao pé da letra. Se você pegasse uma palavra correspondente a design em português, seria o quê? Se for ao pé da letra, é desenho. Desenho, sim. Mas não é... Agora, se a gente... Não, mas como é que é desenho em espanhol? Desenho. De burro. E como é que é design em espanhol? Desenho. Então... Mas desenho é mais... Mas o de burro em espanhol é mais levado pro lado de rascunhar um desenho. Desenhar. E traço. Desenho também é levado pro lado de desenho mesmo, em si. De você finalizar uma arte, você tá fazendo um desenho. Pode ser um desenho ou pode ser um design. Exatamente. Só lembrando que a nossa ideia não é chegar num conceito exato do que significa design. Só a gente não vai chegar no design. Com as correntes lá. Com cada corrente apresenta. Exatamente. E sim, a gente poder discutir sobre design e poder, de certa forma aqui, falar o pensamento de ONG, citar alguns pensamentos que até estão aqui na mesa, etc. E tudo isso, né? Deixa eu só levantar nossa primeira bandeira aqui. Só pra concluir isso que ele tá falando. Porque justamente o legal é a gente discutir umas maneiras de pensar, né? Os modos das coisas existirem. Ninguém aqui, eu acho que não vai ser a nossa pretensão, eu espero que nenhum desses nossos encontros, sair daqui e falar esse ponto final. Exatamente. As alunos agora vão ser obrigados a pensar desse jeito, de acordo com o outro. Não, na verdade é uma grande discussão, um grande bate-papo. Tanto porque se a humanidade tivesse caixinhas prontas de pensamento... Seria muito fácil. Eu acho que, né, acho que ela não iria pra lugar nenhum. Porque a gente não teria respostas... Não teriam contestações, né? Não teriam contestações, né? Não teriam contestações, né? A resposta pronta. Então, por exemplo, no nosso caso, quando a gente começou do design e pra palavra desenho... Vamos colocar a diferença das duplas aqui. Sim. Nós dois pensamos que design é... A partir do desenho. A partir do desenho e da criação. A partir da palavra desenho e de criação. E os dois, João e André? Projeto. 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 Então, a questão aqui começa em torno disso. Em torno das palavras. Só que, por exemplo, a palavra desenho, na verdade, acho que o principal problema é como a gente enxerga ou escuta a palavra desenho, né? Então, partindo da parte semiótica da palavra... Partindo da semiose da palavra. O que é que a gente fazer uma semiose? É, na verdade, você... Pode começar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pensei que o corpo. Pensei que o corpo. Pensei que o corpo. Vou dar corda. Quem não está revendo a gente em vídeo, o André Reis ficou vermelho. Pegou o livro roxo do Flux. A semiose da palavra é que, por exemplo, pra cada indivíduo que tem um referencial, a palavra desenho, ela vai funcionar de uma maneira diferente. Você acaba vendo a ferramenta, né? Quando você fala desenho, você vê as ferramentas do desenho. Você vê o lápis, você vê a caneta, você vê o papel. E ela é muito mais abrangente. Mas aí eu começo a entender o design como construção de linguagem. Você está falando de códigos que compõem a linguagem do desenho. Sim, mas eu estou querendo dizer o seguinte. Que a grande maioria, quando fala a palavra do desenho, é levada a esse pensamento. Quando, na verdade, ele transcende esse pensamento. Porque se você pode usar a palavra... Você mesmo se referiu ao teu estudo. Você fez o quê? Desenho o quê? Industrial. Que é diferente de desenho artístico. Mas desenho industrial é diferente até do que é o design também. Sim, sim, mas é o que eu estou te falando. Você vê que essa mesma palavra, ela pode ocorrer em vários pensamentos. Ela pode ser várias coisas que não é uma coisa só. Só que quando a gente tenta colocar a palavra desenho diretamente pra design, a gente tem que pensar que nós não estamos usando a palavra desenho realmente como a grande maioria vê o desenho. Mas por isso que os cursos não chamam mais desenho industrial. Sim, sim. Vai ter uma adequação de época também. É, os cursos de hoje são... Não, a faculdade de desenho industrial ainda existe, né? O que não existe, às vezes ainda tem. Ligada diretamente ao design gráfico. É, tem. O design industrial existe, né? Até a própria ESD, né? Tem, tem. Não, mas é design industrial, não é? Desenho. 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 E aí, juntando até isso com o que você falou e com o Bar falou e com um pouco do que o João, quando o design gráfico começou no Brasil, as escolas de design não eram escolas de design gráfico, né? A minha formação, o meu diploma, eu falo que eu sou formada em design gráfico porque hoje a nomenclatura conhecida é designer gráfico. Eu sou designer gráfico. Mas na minha formação, as primeiras escolas de design no Brasil, né? Seja lá a primeira, que veio lá com o Volner, entendeu? Que colocou aqui a primeira escola aqui. Ela era faculdade de comunicação visual, faculdade de programação visual, né? Que você sai, que vira hoje o que é o design. O que é difícil de ter hoje. Hoje eu conheço, deve existir alguma no Brasil ainda que use ou não essa nomenclatura. Ainda existiu. Faculdade de comunicação visual e faculdade de programação visual. Exatamente. Comunicação visual passou a ser agora, tipo, que imprime os letreros. Mas aí eu vou levantar a bola que aí o André pode rebater agora e deixar ele ferido. Porque assim, justamente nessa parte da questão do desenho e usar a palavra comunicação, a gente vai do seguinte princípio. Aonde se forma, na verdade, o desenho? O desenho, o que ele é, na verdade? É uma imagem? E essa imagem se forma aonde? E qual o sentido dele? Então você tá querendo comunicar alguma coisa através de uma imagem, de uma forma. e essa forma ela começa aonde? Pode ser. Não é no projeto. Essa forma começa. Mas eu levantei a bola. Eu nem precisei. Pode ir. Vai lá, vai lá. Isso é um projeto, não é um projeto. Você tá projetando uma coisa antes de você fazer. Uma palavra que você usou. Aí ele falou projetando. Você tá projetando o quê? Mas aí a gente entra na mesma discussão que começou. Desenho. Mas a gente entra na mesma discussão agora do desenho. Será que a palavra projeto, projetar, projetando, a palavra projeto não tem um significado também errado ou um pensamento errado? Assim como a gente tem um pensamento errado sobre a palavra desenho. Temos que voltar ao nosso amigo... Platão. 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 Vamos voltar na Platão. Depois seu pupilo é histórico. E aí vamos... Mas assim... O campo das ideias. Vamos mostrar. O campo das ideias. Mas aí a gente volta na palavra do design que o design é signo. Em inglês. O signo. Signo. Que representa. Sim. E que você cria significados a partir de representações. E aí pra criar significados a gente tem que projetar que tipo de significado vai ser inserido naquela representação. Que pode ser por desenho, que pode ser por texto, que pode ser por foto... Mas você... Nossa, no sentido do design, do design que a gente conhece, por exemplo, a gente sempre se refere ao design como design e forma. Você vê o design sem ser forma? Mas isso é uma questão da evolução tecnológica. Ah, não acho. Eu acho que não acho. Como é que a gente vai pensar em... A base do design... Mas como é que a gente vai pensar em web design pensando só em forma? Não, mas... Mas o web design existe agora há pouco tempo, né? Antigamente não existia. E já existia essa discussão desde sempre, né? Sim. Mas, por exemplo, a gente... Vamos voltar ao... Como o Pierre Bourdieu coloca a questão dessa simbologia, desse material que na verdade não tem uma funcionalidade, né? A funcionalidade, né? Então, o que acontece? A boa é uma escola de design. Você tem... É também uma escola de design. Também. Ela termina... A fase funcionalista dela é a última. A Bauhaus começou como arte e terminou como funcionalista. Sim, então. Mas é arte, é arquitetura, é matemática, é música. Sim, é isso. Mas que gire em todas as áreas. Projeto. Mas então, mas é que tá. A gente nasce na verdade... Não, começava com o conceito de que não era projeto. Tanto é que quem foram as primeiras pessoas a serem mandadas embora da Bauhaus? A gente manda os artistas. Manda o Kandinsky embora, manda o Paul Kling embora. Mas aí ainda não era design. Não era... Já tinha tudo isso. Já tinha arquitetura, já tinha design, tinha cadeira, né? Que é o que eu te falo. Qual é o discípulo? A gente sempre lembra da cadeira. Aliás, eu tive que fazer uma cadeira. Um estudo sobre web. A gente não tá falando só da forma. A gente tá envolvendo tecnologia, envolvendo métodos de produção, envolvendo a técnica, a formação. Então voltemos a Platão. É. Vamos já. Platão coloca que a técnica é necessária pra ter a arte. Você não tem arte sem técnica. Certo. Certo. Concordo? Então pra você usar um pincel, você precisa ter a técnica. Pra você esculpir uma estátua, você precisa da técnica. Mas antes da técnica, o que acontece? Você cria a ideia no mundo das ideias e aí você projeta no mundo real. Isso, isso, falando de Platão. Porque a gente tá buscando onde? Na imaginação, no mundo das ideias, pra poder representar. Isso. Só que depois se a gente for começar a falar mais pra frente de Aristóteles, isso inverte um ponto. Mas qualquer coisa que você vai fazer. Onde eu não parto do mundo das ideias pra projetar ou pra desenhar, etc. Você parto da onde? Eu parto daqui. Da poética. Da construção. Não, certo. Seja lá no mundo que você parte. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Mas eu sou platônico. Antes de qualquer coisa. Antes da corrente, seja lá a corrente que você siga naquilo que você esqueceu. Antes de você pensar racionalmente. Aliás, eu falo isso muito pra eles. Até os ex anos devem lembrar disso. Antes de você pensar racionalmente sobre uma criação sua. Ela já aconteceu. Antes de você pensar se você segue Platão, Aristóteles, Flusser, Bargo, Márcia, Rodinei, seja lá, André, João. A tua ideia já existiu. Mas a ideia é baseada em quê? A tua criação. Mas a ideia é baseada em que? Na toda a sua formação. E a tua formação. Mas aí a formação e tudo que você viu vem onde? Vem daqui. Vem daqui. Ou seja, a gente volta novamente. Não, mas aí eu tô falando da mesma forma que a ideia nasce, ela morre. Tô falando da onde ela começa. Mas ela nasce, ela morre também. Ela não necessariamente se concretiza. Ela passa a existir a partir do momento que você passa no papel, se for design gráfico pra web, se for web design, pro vídeo, se for vídeo. Mas mesmo, se for o vídeo e se for a web, você passa pro papel. Não, passa pro papel de qualquer maneira. Você vai o quê? Então, mas... Esse projeto, esse projeto, esse desenho, ele depende totalmente com criação na sua cabeça. Mas, Marcia, pensa assim. Se você teve uma ideia, é porque você criou uma demanda. Não. Aí eu já acho que é outra discussão. Espontaneamente você põe um insight. Sim. Porque aí eu acredito... É a arte, não é design. Nós temos duas divisões aí. Nós temos duas divisões. Eu acredito que design está muito mais próximo da arte. Se você pegar... Eu acredito numa proximidade... Por favor, né? O livro que está à sua frente é a questão do artífice. Do artífice. Vamos discutir a questão do artífice. Manda ver. Então, o que você tem? A diferença entre o artífice... Só pra poder falar aqui sobre o... A gente vai discutir um pouquinho o artífice do Richard Sennett. Certo? Onde ele fala exatamente a questão do artesão. A questão do... A questão do... Fazer é pensar e etc. E aí tem a ver com William Morris. Com artes e ofícios. Isso. Que foi pra Bauhaus. Que sabe o quê? A arte é mais a parte da criação. E está ligado a questão justamente da revolução industrial. Que a gente falou sobre isso. Que a gente falou sobre isso. Que tem a ver com a evolução tecnológica também. Mas o que acontece... Que tem a ver com o avanço tecnológico. Quando você tem um processo de produção... Como diz aqui o nosso amigo Pierre Bourdieu... Daqui no livro... Vamos falar aqui... As trocas simbólicas, tá? O que acontece? Ele fala justamente isso. Quando você tinha o artífice ou o artesão... Que faz aquela peça unitária... Ou faz em baixa escala... Você tem um trabalho que ele remonta a arte. Por quê? Ele faz peça por peça pensando nela como se fosse única. E uma evolução... Gradativa. A cada peça que ele faz, uma evolução gradativa... De uma, digamos assim... Desse processo... Desse aperfeiçoamento da técnica... Desse pensamento dele. Do pensamento. Ele vai... Uma metodologia. Uma metodologia que ele vai redesenhando aquilo ali. Metodologia de projeto. Por quê? Mas esse projeto... Esse projeto... Esse projeto... Esse projeto só surgiu... Mas como que eu vejo metodologia... A identificação... Primeira identificação artística ali. Não, peraí aqui. Como a gente enxerga uma metodologia de projeto. Como uma organização do pensamento... Para que a gente consiga... Executar... A partir da etapa anterior... Ter condições de passar para a próxima. Exatamente. E ir adiante naquela construção da ideia. Uma ideia... Uma ideia que já foi criada. Na tua cabeça. Sim. Mas não foi organizada. Não foi organizada. Você precisa... Mas aí... Porque o simples fato de ter uma ideia... O simples fato de ter uma ideia... Não quer dizer que ele se torne um designer. Ou uma peça. Um objeto. Ou uma peça. Ou um objeto. Se a gente encarar... E não precisa ser uma produção em cadeia. Você pode ser designer de criar uma peça sozinha... Vamos chegar... Vamos chegar... Exatamente isso. Exatamente isso. A metodologia... Ele já estava na cabeça dele... A ideia antes... A organização. Mas isso é um processo... Isso na verdade é um processo. Isso é um processo. Porque... Processo metodológico. Não. Antes dele chegar no metodológico... Existe um processo anterior ao metodológico. Você tem que parar... Que existe... Que existe um processo anterior ao metodológico. Por quê? É... Vamos voltar mais ainda no tempo. Eu gosto de voltar no tempo. Eu sou eu... Por mim a gente ia lá na Artigo Pesto. É isso que eu ia falar agora. Vamos falar sobre os pictogramas. Isso. Vamos falar sobre os pictogramas. Quando o indivíduo... Quando o indivíduo... Observa o ambiente... A realidade... A materialidade ao redor dele... E tenta transformar isso num outro... Para uma outra superfície... Ele... Vai fazer o quê? Uma representação. Ele vai fazer uma representação gráfica daquilo ali. Certo? Sim. O que acontece? Ele imagina... Lá atrás, né? Lá atrás. Lá atrás. Para ele é uma representação gráfica que ele não sabe que é uma representação gráfica. Ele apenas... Ele tem uma superfície e ele quer passar aquilo que ele está pensando. Contar uma coisa. Contar aquilo ali. Então o que acontece? A partir disso é que ele vai buscar um processo. Ele não tem o processo. Ele vai buscar o processo. Mas ele fez... Ele organiza isso. Ele fez um... Desenho. Uma representação visual... De alguma coisa. De uma ideia. Mas ele precisa. Mas ele precisa sim. Não, mas... João, calma. Deixa eu só explicar. Calma, João. Eu sei. Eu sei que você quer falar do projeto. Mas... Não, não, não. Não é projeto. Não, não é projeto. Não, não é projeto. Não, não é projeto. Ele falou assim. Mesmo lá atrás, na pintura, na parede e tal, nessa representação gráfica. O cara, ele tinha que ter a técnica. Sim. Isso ele não faria. Ele tem que ter suporte, senão ele não faz. Ele tem que ter a ferramenta. Certo. Assim como a gente, para ir avançando, sei lá, milhares de anos até hoje, a gente para fazer o EGG, no caso, tem que entender do suporte e de desenvolvimento ali. Sim. Da ferramenta. E tem que representar isso de alguma forma. Construir a ideia mesmo. Foi empírico. Isso foi basicamente instintivo, porque ele não tinha conhecimento, né? Foi empírico. Totalmente. Fazer HTML de 90 era totalmente assim, né? É empírico. Fazer na NACA de 90, trabalhar com HTML era totalmente... Mas o que eu acho que a web é um outro canal? Porque na questão do design, é uma coisa que a Marcia sempre fala muito para a gente. Vai além de você ter uma tecnologia avançada. É muito mais cabeça, mão e papel. Mas o que eu estou falando é isso. Para a web você precisa necessariamente ter um local para você passar... Tudo bem, tive a ideia de um site, desenhei. Mas se ele não tivesse o pincel, a pedra ele não faria. Ele também não faria. É isso que eu estou falando. Não existe diferença de web e da parede rupestre. Porque ele precisa exatamente disso. De antes, até para ele fazer o desenho na parede, ele não tinha também como fazer. Ele teve que estudar o como fazer, como projetar. Qual o pigmento que vai ficar naquela parede, se aquele pigmento vai se manter lá exatamente pelo tempo. Foi totalmente intuitivo, foi chegar a pegar lá e fazer. Não, não. Na verdade foi empírio. Na verdade foi empírio. O que é o empirismo? Justamente é o motivo por qual estamos aqui hoje. A universidade, a escola, existe como a gente conhece esse parâmetro de escola. Porque o indivíduo tentou várias vezes fazer alguma coisa e não dava certo. Ele precisava da técnica e alguém que soubesse a técnica ensinasse para ele, para que ele não tivesse que inventar a roda o tempo todo. Exatamente. Porque a roda já tinha sido inventada. Então ele precisava passar adiante daquela técnica. Inclusive a própria representação gráfica que está ali, que ele fez através de forma empírica de tentar descobrir qual era a tinta. Quantos ele fez até chegar naquela solução? Milhares, milhares até chegar lá. Até chegar na exata e poder passar adiante. Mas a metodologia só surgiu por causa da necessidade da expressão. Entendeu? Você, por exemplo... Não vive sem a outra. Uma coisa não vai viver sem a outra. E o que vem antes? A sua necessidade é a necessidade. O que vem primeiro é a necessidade. Porque se você não tivesse a necessidade, você não iria procurar uma resposta para aquilo. Mas foi o que o João falou da questão da demanda. Você cria uma demanda. Não, a demanda, no caso, hoje... A demanda é um outro princípio. A demanda é um outro princípio. A demanda é o seguinte. Você vai fazer um livro que as pessoas gostam, você tem que reproduzir aquele livro várias vezes. Aí você tem que criar isso para demanda. Mas aí você criou o livro por causa de uma demanda de livro. Você pode criar algo. Não, você pode criar alguma coisa. Nesse caso... Não, mas eu estou falando de uma demanda inicial. Você não tem, por exemplo, um atribo onde o cara, a gente estava usando a ideia do cara que faz um colar na tribo dele. Existe uma técnica de construção daquele colar que é passada de pai para filho. E cada um vai colocar a característica dele naquele colar, sabe? Mas não existe uma demanda que ele tenha que fazer vários colares para várias pessoas. Por quê? Na verdade pode... Mas existe uma demanda do colar que eu tenho que fazer a dança do acasalamento para conquistar a tua pessoa. Então isso me leva a ter a necessidade de criar. A necessidade de criar. A necessidade de fazer. Então não é qualquer colar. Não é qualquer colar. É um específico. Que surge na minha necessidade. Mas eu estou organizando o pensamento. Mas você coloca a palavra demanda como se fosse necessidade do indivíduo ou necessidade do grupo. Não, pode ser do indivíduo. O design tem ciências sociais aplicadas. Essa é a principal diferença. No design, o que eu vejo no design em relação ao desenho ou a arte em si? Vamos colocar. Se a gente imaginar como arte, a arte ela é subjetiva e ela é individual a partir do momento de criação dela. Eu não tenho uma comunicação da forma como a gente entende. Emissor, mensagem, recepitor e o feedback para que de certa forma tenha comunicação. Já o design ele tem uma comunicação aberta. Exatamente. Porque por exemplo, a gente estava discutindo o caso da geladeira. Se o colar não funcionou para conseguir a minha dança do acasalamento... Não, houve comunicação. Aí você fez uma peça de decoração e arte. Exatamente. Aí você não tem comunicação, você não tem design. Aí diferencia. Eu já acho que pode existir design sem comunicação. Aí vira arte. Mas eu acho que design pode ser arte. Marcel Duchamp é um exemplo de arte. Mas aí deixa de ser design e vira arte. Esse que é o problema. Não, eu acho que o design pode existir com arte. Lidar com princípios artísticos. Exatamente. A arte não pode ser design. A arte não é design. Exatamente. Agora design pode ser se o autor quiser. Pode ter. Não, mas pode ter. Pode ser. Pode lidar com princípios artísticos. Nesse ponto eu concordo com ele. Pode ter. Pode ter arte. Vou dar um exemplo. Até que as vezes eu falo em classe, por exemplo, que eu adoro. Ah, eu até achei outro dia. Não sei quem viu. Tem um site aí chamado... É... Ah, é Ouroboros o nome do site que ele disponibilizou todas as edições da revista de estilo. Ah, você mandou. Foi aí. Pra pessoa baixar. Aliás, eu fiquei, adorei. Daí a revista de estilo. O único problema é que ele entende que tá escrito. Não entende nada que tá escrito. Mas só o design visual da revista de estilo. Quer falar do site pro pessoal poder acessar? É Ouroboros, se eu não me engano. Ouroboros é o nome do site. Como escreve Ouroboros? Ouroboros. O jeito que fala mesmo. É Ouroboros. Ouroboros, a função é colocar isso aí no vídeo, hein? Quando a gente passa o link, aí você coloca aqui. Link embaixo. É, quem tá escutando a gente em áudio na página do Facebook do Curso de Produção Multimídia, eu coloco lá. Facebook Produção Multimídia. Ele tem lá pra download todas as edições da de estilo. Quando eu achei aquilo, eu falei, gente, quase que eu varia a madrugada vendo as edições. Que eu não entendo nada, mas só a tipografia, só o design é maravilhoso. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, putz, né? O mais legal é que a de estilo é... Eu acho, e eu acredito que todos aqui vão concordar quem conhece as duas coisas que eu vou citar, que a de estilo e o construtivismo russo tem tudo a ver uma coisa com a outra. Visualmente falando na estética tipográfica. Não tô falando do conteúdo literário de texto, mas a parte visual. Se hoje em dia você quiser falar pra um aluno, vai lá procurar cartazes que eu amo. Por exemplo, poloneses, russos, né? Muito mais fácil você assar eles hoje classificados como arte do que como design. E eles são design. Na criação dele, ele já foi pensado com objetivo. Com objetivo, então... A nossa ideia, justamente, assim, que a gente tava conversando, bate justamente nesse aspecto. Se ele tem um objetivo, ele é design. Ele é design. Se ele tem uma funcionalidade... Tem que ter um conceito, objetivo, uma funcionalidade... Mas ele pode ser arte. Aí eu vou tirar a palavra mágica do bolso... Lá vem. Lá vem. Ai meu Deus do céu. A grande diferença é o que eu digo. A arte não pode ser design, mas design é embossado. Eu acho que o design pode conter. Conter. Não, pode ser. Mas não pode ser. O texto que vocês... Pode fazer um Morandina aqui? Morandina! O texto que vocês já ouviram desse nosso amigo que fugiu da Alemanha e foi morar nos Estados Unidos. A obra de arte na era da reprodutibilidade. Do Walter Benjamin. Já conhece esse texto? Não. Esse texto é essencial pra isso que a gente tá discutindo. Por quê? Ele se matou antes da... RPF é batch? Vai. Vamos lá. Justamente por causa de toda essa problemática que a gente fugiu da Alemanha. A obra de arte na era da reprodutibilidade. Tá? De Walter Benjamin. Então o que acontece? Na verdade ele não tem nenhum livro escrito e tudo que ele tem compende o que os alunos pegaram assim que ele fez e juntaram e fizeram um livro falando a respeito do trabalho dele. e ele coloca o seguinte, quando um autor cria uma obra de arte, ela tem uma emissão comunicacional e aura dentro do objeto, daquilo que ele fez. Entendeu? A partir do momento que ela é reproduzida em série ou ela é espalhada sem ser original, ela vai perdendo essa aura. Ela perde a força inicial dele. Então se a gente parar pra pensar nisso que ele colocou, isso funciona pra questão do design... Mas não dá pra descontextualizar o Walter Benjamin. Não, no sentido de arte. Outro falando da indústria cultural, outro falando da sociedade de espetáculo, num contexto ali que isso daí é um... Mas presta atenção. Nesse ponto, se você imaginar que a gente está discutindo a questão do que é arte, o que é design... Mas o Andy Warwick fez exatamente o oposto. Então, mas o que acontece? No momento que ele pega o que foi produzido e reverte em um momento, estanque, é isso que ele está falando. Então, o que ele coloca? Essa questão dessa energia que vai se dissipando, é que ele quer dizer o seguinte, se eu pegar o trabalho dele, você mesmo citou o Andy Warwick, de pegar o que acontece na cultura pop, juntar num elemento só, ele pegou esse elemento e colocou o estanque o pensamento dele ali. No caso, o que ele está dizendo, é que se eu pegasse esse mesmo trabalho do Andy Warwick e colocasse várias camisas dentro de uma fábrica que produzisse para ser vendido por vários lugares do mundo, as pessoas lembrariam do Andy Warwick, do trabalho dele. Mas só que ela não tem a força daquele trabalho dele que está exposto ali. Mas todo mundo pode ter uma Mona Lisa em casa, mas a Mona Lisa continua dentro do Louvre. Sim, claro, mas só que, por exemplo, essa Mona Lisa que você tem em casa não é a Mona Lisa que está ali. É uma representação. Ela não tem a mesma força, é uma representação dela. Sim. Entendeu? Então, o que acontece? Ela foi para um outro suporte que não é o original. E toda vez que a pessoa chegar no original, ela vai sentir uma aura que é diferente daquele suporte que você está carregando. Então, nesse ponto, é o que eu estou querendo dizer em relação ao que a Márcia colocou que a gente estava falando sobre a questão do design. Quando um designer, ele faz um objeto, ele desenha um objeto ou ele está trabalhando com uma superfície, ele pensa naquele momento na questão do projeto em si, mas ele põe a arte dele ali naquele projeto. Só que o que acontece? Esse projeto, na verdade, ele não é estanque. Ele vai ser consumido. Mas muito se diz, por exemplo, que não existe... E aí, nesse ponto, ele vai dispersando. Então, mas muito se diz, por exemplo, que não existe design em uma produção única. Sim, claro. Isso é arte. Sim. E não design. Sim. Essa é a diferença. Aí você vai falar isso, por exemplo, para um exemplo até que tem no que eu mandei para vocês. Por exemplo. Trabalho dos Irmãos Campana. Eles são designers. Um design novo. Mas ele vai fazer uma cadeira, não vai fazer uma das áreas. Eu acho que eles são artes... Mas eu acho que eles são designers que fazem arte também. Mas eu vejo que são... Eles usam um pensamento de construção metodológica para criar... Não, eles são desenhistas industriais, eles fizeram design industrial. Mas fazem arte. Não necessariamente a produção que eles precisam fazer, seja... Mas a criação de uma cadeira em si, a parte ergonômica, a parte de pesquisa... Ah, vai sentar numa cadeira dos Irmãos Campana e ficar bem alada no início. Eles estão pensando na mistura que é que eu digo o que eu acho. Design com arte. O design pode ser arte, mas arte não pode ser design. Que é o que eu penso. Você não pode pegar uma obra de arte e falar, Monalisa é design. Não é. Certo? Agora eu posso pegar uma cadeira... Caramba, tem umas cadeiras que eu queria ter em casa. Então ele faz o que? Né. O David Carson, pra mim, ele faz duas coisas. Ele é mais designer. Mas eu vejo ele é muito mais designer. Porque funciona. Mas ele também faz arte? Funciona... Ele lida com princípios artísticos. Tem coisas que não funcionam. Tem coisa que o David Carson faz na doideira da cabeça dele que é porque ele quer fazer. Eu acho que esse pensamento da Marta só funciona se a gente... Mas já é Marcel Duchamp designer. Entendeu? Mas eu acho que é um designer que acabou cantando artista. Marcel Duchamp... Marcel Duchamp é... Mas vamos verificar só um exemplo. Porque ele faz coisas e se você não lê, pouco importa. Do urinol? No caso do urinol... Eu quero saber se pouco importa. Principalmente no caso do urinol... Tem uma entrevista dele... Ele pegou algo que era design. Sim. Que na verdade... Tinha uma função. Tinha uma função. Não era design. Tinha uma função. Certo? Ele é um design. Não, sim, mas... O urinol tem um design. Na verdade, aquele urinol ali tem um design. Sim, tem uma função. E tem uma função. Mas deixou de ter função da forma como ele foi feito. Mas é isso que... Não, deixou de ter a função que ele tinha. Que tinha. Sim. Ele reverte a situação. Ele subverte a... Isso. Vai subverter a ordem. Mas da forma como foi colocado, continua com função? Ou virou arte. Ele virou arte. Virou arte. Porque não tem mais uma função. Assim, o exemplo clássico que eu dou quando a gente fala sobre história da arte. Eu pego o seguinte. Se você tá com um videocassete na tua casa. Um DVD, vai. Pode ser até um videocassete. Que hoje em dia quase ninguém tem a fita cassete pra utilizar. Mas você leva pra um lugar que nunca viu energia elétrica. Pra que serve aquele objeto? Mas peraí. O Bonner tem uma entrevista que ele fala o seguinte. Ele tava lá no... Acho que no Masp, alguma coisa assim. Ele viu uma máquina escrever. Ele falou, pô, esqueceram a máquina de escrever aqui. Não. A máquina de escrever está disposta como objeto de... Não de arte, mas de um... Intervenção ali no ambiente. Não, não. Como objeto artístico, mas representando a tecnologia, um período. Exato. Então, nesse sentido assim. A máquina de escrever deixou de ter a função de escrever folha de papel. Mas você acabou de esquentar. Quando o objeto, ele foi desenhado, perde a função dele ou não tem reconhecido a função, ele deixa de ser. Você tem uma expressão que não é a... Que ela é inicial dele. Exatamente. É, exatamente. Você não sabe o que é a videocassete ou não... O filme, os deuses devem estar loucos. A garrafa de Coca-Cola. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas eu posso, por exemplo, ter um objeto que tinha uma determinada função, transformar esse objeto e esse objeto passar a ter uma função diferente. Isso não é design. Isso não é design. Isso não é design. Isso não é design. Não. A gente falou do David Carson aqui. Aí cai mais pra arte do que... Vai acabar acontecendo... Só que ele mesmo assim... Mas mesmo assim ele tem uma nova função. Tá, mas o David Carson falando. Ele teve uma... Não, não. Ele teve uma função. Foi toda basada na década de 90, se não me engano. Ele fez o objeto dela pra trazer um pouco dessa linguagem. Ele começou com a... Comunicacional. Não, não. Ele tem a função. Só que é comunicacional. O que que é? Sim, sim, sim. Não, a gente tá falando o seguinte. Você tá falando da questão do objeto. Você fala que ele tem uma função inicial e ele perdeu a função porque ele se transformou em outra coisa. Ele não perdeu a função, né? Se você colocou ele como outra coisa, que não é aquilo que ele tava proposto a ser, ele não perdeu a função. Ele tem uma função comunicacional. Pô, tem uma nova função. A pessoa que manipulou... A pessoa que manipulou... Ele manipulou ele pra... Ele criou uma nova função. Criou a máquina de escrever. Falando do David Carson. Quando ele... Na década de 90, ela reformulou o projeto gráfico da Tripp e mudou a revista toda. Por mais que ele fosse o David Carson e fez as coisas malucas que ele apresentava ali, a Tripp tinha que informar o leitor dela. Mas você sabe como é que foi o primeiro projeto que ele fez pra Tripp? A primeira criação de projeto gráfico que o David Carson fez pra Tripp. Ele fez o seguinte. Eu falava muito de jornalismo quando eu dava aula de design editorial lá. Ele criou... Foi a primeira. Logicamente não foi aprovada. Mas ele realmente queria fazer aquilo. Ele pegou as revistas, né? E simplesmente assim, no meio do texto, tá? Bolou lá toda a parte do design toda. Porque ele quis. Porque acha legal. Por causa daquele lado meio... Como é que fala? Rebelde. Rebelde, né? Do David Carson, que eu até gosto dele. Ele simplesmente no meio de um trecho da revista, ele colocava uma tarja preta. Uma tarja escura, colorida. Essa tarja não cortava realmente o texto dali, né? E ele não tá um pouco se importando se diziam que era melhor. Você não vai cortar o texto. Se a pessoa não lê, ela que entende o resto e aquele texto cobra. Lógico que isso não foi pra frente. E depois quem fez, continuou com a tripp foi o Rafiki Fahá, né? Sim. Quem fez o resto. Agora, falando até do David Carson, só achei aqui pra ter certeza. Não sei quem conhece aqui, de aluno aqui, acho que muitos não conhecem. Vocês devem conhecer o TED. Sim. O TED e aquelas palestras. O muito legal de você ver as palestras do TED é que todas tem tradução, né? Você pode escolher lá em qualquer língua. E você tem. Tem uma palestra do David Carson lá que eu escutei. Ela é de... Quantos minutos? 22 minutos. São todas palestras curtas. Muito legal. É ele mesmo, né? David Carson fala sobre design, descoberta e humor. Tá lá no TED. Peguem lá. Abaixo tem umas outras duas também dele, muito boas. E ele, praticamente, ele fala justamente desse conceito dele. Quer dizer, ele mostra umas coisas lá, umas criações que foram pro livro dele. Aquilo... É design por quê? Porque existe... É design. É design, porque ele fala justamente disso. No caso dele, ele leva essa relação do design da arte com muito bom humor. E é as duas coisas. Quer dizer, você pode ter um design com arte. Você pode ter um design que, de repente, as pessoas não vão gostar. É seu. Mas você pode fazer um livro seu, né, Marcia? Eu vou colocar numa trip numa revista que vai pro mercado. Também não pode. Mas então a gente não pode... Eu tô querendo falar daquele caso. Dizer que design não pode ser arte. Pode. Não. É arte quando você pega a criação dele e faz um livro dele. Não. Pode ser arte. Mas quem denominou arte e quem denominou design? É a própria pessoa. É a própria pessoa. É. É a própria pessoa. Eu decido, olha, esse desenho que eu fiz aqui... Mas ela só vai ser validada como arte? Não. A arte, ela só é validada... Não é. Não é a pessoa. Ela só é validada como arte. Ah, é arte ou não? Ela precisa ter parâmetros pra validá-la como arte. Pros outros validarem como arte. Pros outros validarem como arte. Mas você pode considerar aquilo como arte. Eu posso olhar e falar, não, isso aqui é um design... Não, mas eu digo assim, você criou aquilo... Isso aqui é arte. Você tá criando e tá falando que é arte. O exemplo da privada. Tipo, a pessoa criou e falou que aquilo é arte. Se o pedreiro entrar e sair e olhar assim ali, pô, pega essa privada e coloca ela no lugar de novo. É, exatamente. Porque o conceito... É preciso do conceito pra poder validar a arte. Aliás, em cima disso houve uma enorme discussão se realmente aquilo era arte ou não era arte. Cadê a Beatriz aqui? Mas a gente tem que discutir o design. Não, mas nesse caso... Nesse caso a gente pode usar a questão do Gombrich pra definir as duas coisas. Que ele fala assim, primeiramente que arte não existe. O maior entendido de arte do mundo fala que arte não existe. Ela reside nos olhos do observador. Sim. Ela reside nos olhos do observador. A partir desse ponto fica muito difícil você discutir o que é ou não. E na questão do design, o cara no livro aqui, o nosso amigo, ele coloca o seguinte. Ou seja, a prática e a atividade de criar formas. Quem? É o... Que é o seguinte no quadrié. Porque criar para mim não é design. Não, tudo bem. Mas olha, tem outro parâmetro que ele... Coloca esses dois aspectos e você tem o campo das ideias que você tem aqui, o que você está pensando, que você quer projetar, o que quer que seja, você tem que ter um intermediário entre isso, que é o designer. Mas quem cria a funcionalidade? O designer? Por exemplo, eu criei uma mesa. Para mim, como designer, eu criei uma mesa. Alguém pode chegar aqui e deitar em cima dessa mesa e falar que cama gostosa. Acho que dá até para colocar um colchãozinho. Então, quem cria a funcionalidade? O designer? Você começa com uma intenção para aquela forma. A maneira que ela vai ser usada vai depender do olhar do observador que entra nessa frase diária. Agora, a funcionalidade em si, quem cria é o designer, no caso, o designer industrial. Ele é obrigado a fazer... Eu lembro daquela cena da novela lá, que a mesa dele quebrou porque ele não pesquisou de uma maneira correta. E aí ele tem que obedecer certas regras. Aí você entrou no... Uma vez que ela falou de pesquisar, né? Não, vai ganhar. Não, vai ganhar. Não, vai ganhar. Ah, eu estou falando especificamente presente e algo. Nós estamos discutindo aqui design de uma maneira totalmente geral. O design que nós estamos discutindo. É a palavra. É a palavra de tudo também, né? É a gente pensar que existe até design de sobrancelha, design de unha. De unha. Eu falo sempre isso. Não, não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Está escrito aqui. Não existe. Não existe. Agora a gente vai mudar porque eu concordo com o Bara. Eu vou pra ele, vocês vêm pra cá. Humberto Nojosa aqui, o humano Nojosa aqui. Eu também acho que não existe. Eu concordo com você. Não sinto que existe. Está escrito lá. Aliás, não existe. Mas se a gente for agora, deixa eu conversar aqui, vou falar com o meu parceiro. Logo marca não existe, não existe. Logo marca. Mas por exemplo, até porque marca, logo marca não representa nada, porque marca pode ser... Rodinei pode ser marca. É, certo. Está vendo? Mas enfim, vamos entender o designer de sobrancelha. Por que ele não pode ser o designer de sobrancelha? Porque ele só faz a técnica. Ele só faz a técnica. Ele é um estilista de sobrancelha. Ele é stylist. Poiola. Mas vamos lá, Bara. O que a gente estava conversando lá fora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O designer de sobrancelha, o designer de unha, não é o designer por quê? Porque ele é stylist, ele é só técnico. Ele é só técnico, ele só sabe a ferramenta. O cara não faz o desenho, coisa. Aí está. Não, ele morre. É molde, não é? O desenho que ele faz não tem uma comunicação. Tem. O cara faz bichinha. Não tem uma pesquisa e um projeto, porque se ele fizer aquilo errado, ele pode fazer qual é o que a técnica faz aquela coisa. Não. Ô Larry, a técnica de tirar a sobrancelha? Faz. Faz nada. Varia a pele, varia o tipo, varia a forma, varia tudo. Qualquer um, a gente ia falar, a mulher vai tirar a pinça ou a sobrancelha de qualquer jeito. Não, não estou desmerecendo. Ela não vai olhar a sobrancelha do seu rosto, vai falar, hum, eu tenho que tirar um milímetro aqui e fazer um desenho mais com uma pontinha aqui, não. Eu vou levantar uma porra. Então ele seria um artista de sobrancelha e não um designer de sobrancelha? Ele é stylist. Ele é stylist. Ele é stylist. Ele é stylist. Esteticista. 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 É. A minha designer de sobrancelhas, que ela se chama assim, ela dá dicas de como você cuidar, quando eu vou lá fazer, que eu não sou muito de fazer mesmo, mas quando eu vou lá, entendeu? Tem toda uma técnica. Mas se você aprender, tu faz. Aí nós... Pelos teus conceitos estéticos de artista que você é, você faz melhor. Vamos, vamos agora... Ah, sua mão é pesada, vai correr. Vamos voltar ao início. Se o fato de ele não ter o conceito, etc, ele tá desenhando, certo? Ele não é um designer. Não. Então a gente não pode considerar o design como desenho. Não. Não. Fiquei confuso, não. Fiquei confuso. Ele usou. Ele usou. Não é lógico. Ele colocou as palavras pra tentar me enrolar. Não é lógico. Porque assim... Não é lógico. Não é lógico. Porque a gente falou o seguinte, um cego pode criar uma imagem? Pode. 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 Ele não desenhou. Na mente dele. Desenhar. No papel, não. Mas ele desenhou na mente. Pronto. Ele desenhou na mente. Ele criou na cabeça dele. Mas aí não é desenho. Não é projeto. Mas aí não é desenho que ia aparecer na cabeça dele. Isso não é design. Isso não é design. Isso não é design. Isso é representação de forma, só. Não. Dependendo do que a gente vai ler, né? Que é exatamente como o estilista fez. Representou uma forma, só quem utilizou uma técnica. Pode mudar a sobrancelha? Pode. Mas aí não é só desenhar. Ah, então cala no design. Cala no design. É. Mas o que não é design, que vocês estão querendo pegar a gente com o exemplo... Agora, vou até falar da minha primeira profissão na vida, que eu trabalhei hoje. Na verdade, a única vez que eu realmente trabalhei, graças a Deus, fiquei por anos, porque deu certo. Porque esse é professor agora, né? Não. Ser professor não é profissão. Antes de eu ter a minha cadeira. Professor não trabalha. Fazer faculdade, então. Meu primeiro emprego foi projetista de móveis, certo? O que mais tinha era projetista de móveis. Projetista de móveis. No meu caso, já tinha design, porque você era muito bom, entendeu? Já era. Agora, você pega um marceneiro lá, que vai fazer milhares de projetos, vai fazer o teu armário pra colocar na tua casa, ele não faz design. Ele não é um designer. Aí a gente entra aqui. Não, não. Não, não. É um projetista. Não, não, não. Ele faz o projeto, assim como a estetista faz a sobrancelha, mas não desenha. Se ele souber o procedimento, o material, a tecnologia, pra chegar e atender as necessidades do problema que foi criado, ele desenvolveu um projeto pra atender aquelas necessidades. Tá, ele é designer por causa disso? Ele fez um projeto... Ele não é designer por causa disso. Por que não? Por que não? Só porque ele fez um armário de madeira e colocou lá na tua casa do tamanho que você queria. Não, se ele pensou, se ele pensou em tudo antes, se ele simplesmente foi lá, pegou, pregou, etc, montou... Não, ele pegou, mediu, tirou. Ele não é designer. Não, ele vai lá, ele mede, ele tira tudo. Tô dando exemplo até... Ele faz uma pesquisa de materiais, de... Não, não faz. Então, aí ele não é designer. Aí ele não é designer. Se ele trabalhar numa lanche, ele não faz. Se ele trabalhar numa lanche, ele não faz. Mesmo que ele faça. Mesmo que ele faça. Por exemplo, se eu trabalho com parâmetros já estabelecidos, eu sou designer. Ele cria o mesmo ou o mesmo guardaço. Não, não, não. Se você... Não, mas não é padrão de estabelecidos. Vê a diferença de um rapaz. O cara tá medindo, o cara tá indo atrás de materiais. João, o que que você faz? Não vai ficar igual. O que que você faz? Por exemplo, se alguém te pede um web, você vai fazer um projeto de web pro cara. Você vai estudar... Acabei de falar, falar pro projeto. Um monte de exemplos disso. Você vai pegar um projeto... Naqueles sites horrorosos. O projeto tem de monte. O cara conhece a técnica, o cara sabe quais são as ferramentas. Ele sabe tudo isso. Só que na hora que ele monta, ele monta, ele projeta. Ele não projeta nada, assim, interessante. Porque ele pega e faz uma coisa horrorosa. A solução não tá adequada. Que funcionou, né? Mas aí foi um erro da metodologia, um erro do projeto. Funciona, não. Ou seja, o designer nesse caso aí, ele errou antes de chegar a executar. Porque ele não é designer. Ele não tem o quê do designer. O que que é o quê do designer pra ele ser designer nesse caso aí? O que vem antes do projeto. É o desenho. É o conceito estético. É o olhar. É o gosto. É esse tudo até com a parte artística da coisa. Mas aí a gente entra em arte. Aí a gente não precisa, de certa forma, de toda essa metodologia. Porque esse cara teve uma ideia. Uma técnica e quem faz. Um cara consegue ser um bom designer sem conhecer a história da arte? Consegue? Não, assim como ele não consegue... Consegue sim ou não? Não. 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 Esquece a história da arte da tua vida. Você não vai ser um bom designer. Tira arte da tua vida. Tira o desenho da tua vida. Consegue? Não tem como você separar conceito artístico de criação estética em design. Pega um armário. Mas a pretensão também não é separar. A pretensão também não é separar. A pretensão não é separar. É dizer que as duas coisas existem. É a questão do design de sobrancelha. Mas só pra usar o exemplo do marceneiro. Quando o cara vai lá e mede e tal, é pra ver que aquela porta abra ou ela fecha. A parte do projeto é perfeita. Tudo bem. Agora o resto. Que resto? A parte estética. Mas ele não tá medindo tudo isso pra poder... A parte estética. Ele vai falar que bonito. Não, não. Pra desenhar, ele não tá fazendo isso pra poder desenhar. Agora se é um armário com conceito diferente. Eu não criei. Mas nem precisa disso. A cor da maneira. A proporção. O lugar que ele vai ficar. Ele seguiu o parâmetro já estabelecido. Eu peguei uma coisa. Encaixa, encaixei, coloquei ali. É a diferença entre um engenheiro e um arquiteto. Não, mas ele pode trabalhar com módulos. Ele pode criar quatro, cinco prateleiras diferentes. Mas ele pode fazer isso com mau gosto. Isso é, mas aí é por falta de conceito estético. É por falta de bagagem cultural do cara. Sim, Márcia. Quantos designers produzem... Existe bom design? Sim ou não? Resposta. Existe um bom design sem um bom conceito estético? Não. Existe? Sim ou não? Não. Mas faz parte do projeto do projeto. Mas existe designer... Aí que tá. Mas existe designer sem conceito estético. Totalmente. E ele deixa de ser designer? Pra mim deixa, porque ele é ruim. Eu também. Um designer completo... Ele tem que ter conceito. Mas é um designer ruim. Não, mas dá pra dizer que ele é ruim. Mas é um designer. Como médico ruim. Como advogado ruim. É um péssimo designer. Eu não chamaria o cara... Mas aí que tá. Mas ele é um designer. Não se aplica nem o conceito de designer pra esse tipo de produção. Não existe. Porque assim, se você já tá filtrando... Vamos discutir. Tudo bem que... Tudo bem que não foi feito... Tudo bem que não foi feito por um designer. Por um designer. Mas... Logotipo da Copa. Ai meu Deus. Meio ruim. Ai não. A gente já fez tudo? Publicitar em tudo? Publicitar. Não foi feito. Não foi feito. Ficou ruim. Péssimo e etc. Horrível. Péssimo. Aí a gente vai ao... A gente vai do outro lado. Tem um de tudo nesse da Copa. Tem um de projeto. Tem um de estética. E aí nós vamos falar sobre um bom... Mas a proposta não foi fazer um design pra Copa. A proposta foi fazer uma ação de marketing. Pra deixar um negócio sem evidência. Mas nem isso que ele ficou bom. Faz uma... Mas não funcionou. Ficou super... Ficou até um ruim que ficou super em evidência. Eu concordo. Eu concordo. Mas eu poderia ter... Mas eu poderia ter, por exemplo, um designer fazendo aquele logotipo da Copa. Muito melhor. Poderia. Não. Mesmo daquela forma eu poderia ter. Existe. Quantos designers nós temos, por exemplo, que fariam... Não só que fariam, como se pegar aquele logotipo da Copa e falar, pô, mas que legal isso... A gente tem um monte de designer que defende aquele logotipo da Copa. Isso quer dizer o quê? Que ele não é designer? Porque ele gostou do logotipo da Copa? Não, quer dizer que tem mau gosto. Tem mau gosto. É. Mas ele é designer. Quer dizer que eu não chamarei ele pra desenhar nada. Não. É isso. Chega no conceito. Não. Sabe qual é o problema que nós temos em relação a isso? A parte artística é extremamente importante. É. Poiola. Poiola. Não adianta só saber projetar se você não tiver a balada. Mas aí a gente entra na... Aí a gente entra exatamente... Pra antes de você projetar, você saber o que projetar. O porquê que o designer... Mais um livro aqui. De sobrancelha... Não é designer. Não é designer. Olha lá, só pra citar um... Se a gente tem designer produzindo... Coisas ruins, exato, sem conceito arbólico. A sobrancelha é mais bonita do que o logotipo da Copa, realmente. Isso é verdade. O Urbano Nobre aqui, ele é... Ele é coordenador da pós-graduação da Impacta. Sim. E ele escreveu um texto aqui também falando do design... Nome do livro. É. Design contemporâneo. O futuro das novas mídias, games e narrativas digitais. É o No Rosa? É. Então, aí ele coloca justamente essa problemática que a gente tá falando agora do design de sobrancelha, da forma... Porque, assim, algumas representações já tem cânones estabelecidos. Então, por exemplo, se você pegar o Renascimento, criou os cânones que é perspectiva, anatomia, noção da composição, já tem os cânones. Acontece que no design, você não tem cânones estabelecidos. Então, assim, olha, é isso, isso, isso. Definido. Existe algum cânone? Não. Pra você ter um design, existe. É necessário ter... Não existe. Entendeu? Projeto, pensamento, estética... Não existe. Não existe. Talvez se a profissão fosse regulamentada, quem sabe? Eu acho que... Mas não se limitaria. Mas eu acho que mesmo... Não, não é questão de limitar. Porque se você pega o Renascimento... Existem alguns conceitos estabelecidos. Existem alguns conceitos estabelecidos pra você poder julgar uma determinada obra. Não que todas tenham que ser iguais. Exatamente. Mas elas têm que ter esses pontos. Só posso considerar isso em design, se realmente foi esse e esse e esse. Então, acho que a gente está discutindo aqui justamente por isso. Porque a gente não tem estabelecido alguns pontos que seriam pontos pra se analisar um design. Então, que pudesse servir pra analisar um design. Então, por exemplo, o projeto entra como um ponto? Entra. Entraria. A parte artística, estética entraria como um ponto? Entraria. Entraria. Então, seriam outros pontos que a gente deve linkar pra dizer, isso pode ser analisado como design. Quais seriam os pontos de análise? Desenho. Projeto. Projeto. Então, por exemplo... Conceito de arte. Conceito de arte. Então, por exemplo... Mas aí uma outra coisa também que eu até concordo, mas assim, falando mais especificamente do design. Essa coisa do design de web, design gráfico, design industrial. Se a gente tiver como estabelecer, sei lá, parâmetros dentro do projeto, existe a etapa de criação? Sim. A questão da estética, a questão da funcionalidade, a questão da organização, do conteúdo. Se o conceito tá mais ousado, a criação tem que ser mais ousada. Mas aí é um ponto só, entendeu? Na verdade, você não precisa restringir nesse nível. Você fala assim, quais seriam os aspectos de análise? Design não é o fim. Design é o processo. Sim, mas isso é um dos pontos. Por exemplo, quando você analisa um quadro do Renascimento, o que você vai pegar? Você vai pegar... Ah, o cara usou perspectiva, eu encontrei perspectiva. Se ela tá boa ou má, difere. Mas não é que você vai analisar a peça final sem analisar o processo? Não tem como. Mas João, pensa bem. Você vai analisar também o processo de acordo com o período que o cara trabalhou aqui no ambiente. Mas existem pontos pra você poder visualizar o todo. Entendeu? Então, por exemplo... Os pontos estão no processo. Então, mas é que tá, por exemplo... No design não existe essas coisas pré-estabelecidas. Pré-estabelecidas. Então, por exemplo, você fala assim, ah, o projeto, existe um ponto de análise. Como é que é esse projeto? Não, não tem... Eu tô dizendo que não tá... Não existe. Assim, regra. Não existe esses cânones. A definição, na verdade, quem cria é... Mas você tem o livro da... Eu falo de novos fundamentos do design. Você tem lá o... Ah, você tem um livro. Mas aí você vai encontrar... Mas aí você vai encontrar... Cada um coloca um parâmetro diferente. Entendeu? Entendeu? Se você for bem... Seria interessante se a gente ficasse e focasse em pontos simples. Eu acho que sim, cara. Na verdade, o que acontece é que o designer é que vai identificar isso pra ele. Não é uma coisa que ele identifica pra todos. Nós não podemos ter uma visão subjetiva dentro do design. Por isso que tem tanto estilo diferente, assim, eu acho. Um exemplo, claro... Eu acho que isso é bom. Um exemplo, cara, até porque a gente tá chegando no final, precisa pedir a opinião desse aqui pelo menos do tempo que a gente pensou, né? Se a gente achar que é menor e que a gente tem que fazer, os outros maiores a gente faz. Mas só um exemplo que até a gente comentou aqui de logomarca, a gente sempre cita aí. Eu li um texto ontem, vira e mexe, as pessoas falam essa coisa de logotipo, logomarca. Eu sou contra a logomarca, a favor do logotipo. Pra mim, logomarca não existe, só pra deixar claro a minha posição. Mas eu li um texto que eu achei bem bacana, de um mestre, uma pessoa que estuda a língua portuguesa. Esqueci como é que se chama especificamente, quem estuda a língua portuguesa. Filólogo. Tem um termo. Muito bom. O cara que ele coloca, ele não chega nem contra, ele é a favor. Ele simplesmente diz, a palavra existe. Ela existe. Ela conta no dicionário. Ela existe. O grande problema que existe com os designers, diferenças entre, por exemplo, publicidade e design. Publicidade você tem um sindicato, você tem um grupo, você tem associações, você tem coisas. Parâmetros. Parâmetros já estipulados e definidos. Então, pro publicitário vai estar dizendo lá que tem coisas que ele não pode falar, não pode fazer, porque senão está fora do design e não tem. A nossa profissão não existe, a nossa profissão não é regulamentada, nós não temos associações. Pode até ser, mas não existe. Tem uma ou duas. Mas não existe a regulamentação. Então, se existisse, a gente poderia chegar. Não se usa logomarca. Por isso, simplesmente, está lá na lei, na profissão regulamentada. Achei alguma coisa boa, nunca fui a favor da regulamentação. Então, agora eu estou começando a pensar no palco. Pelo menos, eu estou matizando essas coisas, entendeu? Complicado, mas aqui não garante que você não sabe. Não, não, não. O que eu estou falando é o seguinte, como é que chama o ossinho do joelho? O ossinho do joelho? O ossinho do joelho. Patela. É, então, mas quando a gente não chama de rótula, porque... Ah, mas quando passou a ser patela, eu não tenho patela. Então, passou a ser, mas não significa isso entre os médicos, entre a medicina. Se você não é um médico, se você não trabalha com isso, você fala rótula, como é que o cara vai te julgar falando certo ou errado? Não, que nem a gente. Mas é uma coisa de logomarca. Logomarca fala. Quem julga uma obra de arte? Quem julga uma obra de arte? Mas o publicitário não é designer. Então, se ele fala logomarca, é uma convenção do mercado publicitário também. O cara não é designer. Só que a gente não tem essa convenção. Mas a gente pode construir... Não, a gente está fazendo exatamente isso. Construindo um pensamento para que as pessoas formadas em design não saiam falando logomarca. Com certeza. E aí, essas pessoas não vão pegar para um chefe, um dono de uma agência e apontar e falar que o logomarca é errado. Porque é um outro métier. É outro mundo. É outro mundo. Assim, o que a gente tem que... Simplesmente falar certo. Usar o termo certo. Eu só falo por isso. Eu sou contra você bater de frente, você reclamar. Cada um que fala logomarca, você fala, poxa, mas... Mas, ó, isso aqui é uma coisa muito mais comum. Eu vou continuar falando... Acho que ele é muito mais comum do que isso. Tipologia não existe. Tipografia. Existe tipologia? Tipografia. Não, não, não. Existe tipologia, mas não significa tipografia. Tipografia é uma coisa e tipografia é outra. Tipologia, mas todo mundo utiliza. Acho que eu falo tipologia. Tipologia e tipografia é para as pessoas. É o estudo dos tipos. As diferenças. Exatamente. Tipologia. Exatamente. Só que é a mesma coisa. Vamos pedir a opinião do ponto aqui. Assim como logotipo, logotipo não quer dizer imagem... Quer dizer a marca escrita. Porque logo vem de palavra. É o desenho da palavra. E não de imagem. E muita gente... Por isso que é estranho o logomarca. Exatamente. Exatamente. Só que tem muita gente que fala o quê? Logotipo. Logotipo entende como símbolo gráfico. Ou símbolo gráfico mais a tipografia. Só que na verdade logotipo, logo, tipo, é... A palavra tem um... Desenhado. Uma imagem. Uma imagem. Olha só. Agora puxando a sardinha para vocês. O logotipo. É a palavra desenhada. A palavra desenhada. É o desenho. Volta na... Ou seja, temos um projeto. Não. Um projeto de design. Não, peraí. Se eu falar aqui... Vai, fala a primeira palavra que vem na tua cabeça. Elaine, fala aí qualquer coisa. Armada. O que que vem na cabeça de vocês? Uma imagem. Uma imagem. De quê? De um armário. De um armário. Que se você for desenhar agora, vai ser o que veio na tua cabeça. Não vai ser o que você vai começar a projetar. Mas se eu falar Nike... A não ser que você comece... Mesmo assim... Aí eu vou falar o tipo da Nike. Mas... 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 Mas mesmo assim, Márcia, se ela falar... Se ela falar armário e eu pensar na palavra armário, estou pensando em imagem. Porque como é que vai vir a representação para mim? O cérebro antes... Olha... Isso daí foi... Semióticamente... Foi bom, hein? Foi bom isso. Foi bom. Semióticamente falando... Falando e semioticamente... Falando... Aí a gente pode falar um dia de semiótica aqui. Se for pegar semiótica... Linguagem subliminar boa, né? Não aquelas coisas que falam demônio. Subliminar que é a maneira correta de se falar. Antes de você pensar isso... Teu cérebro criou um armário na tua cabeça. Não... Concorda? Ah, tudo bem. Eu concordo. Mas se um... Se um nessa sala... João, vamos usar um pensamento gremaziano. Tivesse pensado na palavra armário... Não pensa. Pensa na imagem primeiro. Não, eu concordo. Mas se um tivesse pensado na palavra armário... Como é que seria a representação dessa palavra armário? Não, não. Mas a gente só pensa na... Mas a gente só pensa na... Mas a gente só pensa porque a gente conhece o armário. A imagem. Não. A imagem. Mas a gente conhece. Mas por que? Aí se ele conversar... A partir de uma medida... Porque a gente conhece o armário. A palavra foi criada. Vocês estão esquecendo a cultura. Mas agora... Se eu falasse aqui uma palavra... A escrita. Orâmbulo. O que que vem na sua cabeça? Isso. Orâmbulo? Uma coisa redonda. Comida. Comida. Esse horário eu não almocei. Então é... Vai ter gente procurando no dicionário. Orâmbulo. Dei um ponto de derrogação. Eu inventei agora. Ah, tá. Mas essa coisa é que não veio... Não existe. Orâmbulo. Não existe Orâmbulo. Não existe Orâmbulo. Eu acho que não existe. Eu não conheço Orâmbulo. Mas não veio uma imagem. Mas a escrita, na verdade, ela surge com a necessidade de você ter uma representação de algo que não era visível. de você ter um documento de algo que não era visível. Aliás, a escrita, ela veio pra segmentar. Se a gente for ver lá, com a invenção do Sumers, etc, etc. Antigamente eu não tinha escrita. A escrita foi feita pra segmentar. Uma espécie... Se tiver algum jornalista escutando isso, você, neste momento, aperta o pause ou passa pra frente ou... Ah, tira o... O xizinho ali. O xizinho. Mas... O que é a escrita? A escrita foi inventada como e por quê? Pra você registrar as coisas. Pra você registrar como um controle e, de certa forma, pra você efetuar uma manipulação. Sim. Você contar a história do jeito que você queria. É por isso que, por exemplo, eu defendo a infografia. Exatamente porque uma infografia é uma forma de você comunicar para todos. Que você comunica por meio de imagem. Que é o princípio da comunicação. Mas a questão da imagem no nosso cérebro... Infografia. É design mais jornalismo. Mais arte. O que tem muita gente que, de certa forma, acha assim... Que trabalhar com a infografia é facilitar a comunicação. Que é extremamente errado. Que é extremamente errado. Porque você não facilita. Você não complementa. Você complementa. Você complementa. Diferente. É a mesma coisa que você falar que o quadrinho é um subproduto da literatura. Mas você facilita a compreensão. Facilita a compreensão. Porque o quadrinho, na verdade, não é um subproduto da literatura. Porque literatura é uma coisa e história em quadrinho é outra. O que acontece é que o quadrinho faz o intermédio... Pensando dessa forma, o cinema pode ser um subproduto do quadrinho hoje em dia, né? É, então. E, na verdade, não é. Cada um tem a sua própria linguagem e ele faz uma transição entre o imagético, ou seja, a pessoa que só lida com a imagem, e o textual. Então, o quadrinho, ele reúne os dois elementos. Exatamente. Entendeu? Então, a pessoa que ela tá ali no quadrinho, ela tá fazendo uma transição entre uma coisa e outra. Uma transição. É um complemento. Algo a mais. O problema é que a gente tá, exatamente, falando sobre isso. Sobre a palavra. Se eu falar uma palavra qualquer, que você não tem uma representação. Um orangu. Um orangu. Que você não tem uma representação. Vai pegar esse orangu, né? Você vai buscar referências de outras coisas que você já tenha, pra construir aquilo aí. Exatamente. Aí você vai querer dizer que você tá fazendo um projeto... O orangu bolou ou bolou? De certa forma, como é que eu faço um projeto? Qual o início de projeto? A pesquisa. A pesquisa. A pesquisa. A pesquisa. Você concorda que eu fiz um projeto? O que que eu fiz ali? O Orâmbulo. Batizou. Eu fui, pesquisa. Você quis pegar a gente. É. Eu acho que ele batizou o podcast. É, eu vou procurar. O Orâmbulo. Nossa, eu acho que o podcast... O Orâmbulo. Olha só. O Orâmbulo. O Orâmbulo sabe. Eu vou procurar primeiro. Parece uma mistura de oráculo. Como é que você imagina um podcast? Um sonâmbulo. Um sonâmbulo. Um sonâmbulo. Ué, uma boa. Uma boa. Como é que a gente pode imaginar, por exemplo, um podcast? Na hora que... Quando vem na cabeça? Nossa, eu só vejo a palavra podcast. Não consegui explicar. É mesmo. A gente sombra. Não, porque a gente já tá entrando num outro ambiente digital e aí é tudo abstrato. Exatamente. Abstrato. É outra coisa. Bom, gente. Vamos chegar nos dois finais aí, senão a gente... Pô, acabou, acabou. Acabou. Vocês participaram bastante. Mais não. Agora? Posso deixar uma proposta? Não, pera. A proposta é o final. Primeira opinião deles. Vamos ouvi-los. Vamos ouvi-los. Os nossos quietos aqui. Eu acho que... É muito... A Bruna Quevedo falando agora. Fala quem é que... É, sou eu, a Bruna. Falando. Bruna Quevedo, eu não sou parente do Padre Quevedo. Bruna, Bruna. Eu acho que é muito a mistura do que a Marcia e o Bart Defendem e o que o João e o André Defendem. Em cima do muro. Começa... Não! Em cima do muro. Eu acho que começa... Cinco minutos. Vai precisar de mais. Vai precisar de mais. Eu acho que começa lá no imaginário, no que você tem já de bagagem, no que você viu durante a sua vida e que tá preso lá na sua cabeça e você tem uma demanda. Eu preciso fazer x coisa. E aí você pensa naquilo e aí você vai projetar. Mas antes começa na cabeça, no que você tá imaginando, no desenho que você tá criando pra uma demanda que você recebeu. Por exemplo, se você tem um cliente e ele te pediu alguma coisa que você tem que fazer pra ele. Antes tá ali. Começa na sua cabeça e posteriormente você vai projetar pra ver como você vai fazer aquilo. E às vezes até eu acho que pode ser meio que instintivo assim. Eu tive uma ideia e aí eu ponho no papel. Eu não projetei ainda como eu vou pôr aquilo no papel. Eu simplesmente lancei a ideia no papel. Nessa regista você não começou a produzir ainda. Isso. E aí posteriormente eu vou projetar aquilo sim pra ele tá dentro dos parâmetros que foi passado ou se é uma coisa artística. Eu vou projetar dentro dos meus parâmetros o que eu preciso. Então acho que é um pouco do que a Marcia e o Bach defendem e o que o André então é só de meio. Não é só de meio. Só de meio. Não é só de meio. O que é que eu leio. O que é que eu leio? O que é que eu leio? Porque se não fosse assim uma criança conseguiria fazer um design. Uma peça de design. Porque assim ela não tem repertório nenhum. Né. Tá iniciando um repertório. Tô falando espiritualmente. Tô falando tipo assim uma criança de 3, 4 anos conseguiria. Tipo você ia falar pra ela desenha uma cadeira. Tipo, totalmente dentro de padrões e tal, ele não consegue Desenha uma cadeira, faz um negócio Desenha o teu pai, é igual um passarinho Nossa, a pergunta é, você tá do lado da... O principal é você tá do nosso lado ou do lado da mãe? Nossa, eu sou em São Paulo então, né? Brincadeira Você é o meu lado ou do lado dele? Eu não vou assumir o lado, porque de cada lado tem um publicitário De cada lado tem um publicitário Como de cada lado tem um publicitário, eu tô no meio De cada lado tem um publicitário ou de cada lado tem um design É verdade E aí eu como designer fico naquela, né? Então eu não posso pesar pro lado nem tudo Na verdade tem muita coisa, eu gosto bastante Porque eles tão longe Você vai ver uma manifestação dos publicitários Aqui na frente O que é o próximo? Que acha... Já me acordaram Ele ficou lá fazendo um finalzinho de 5 minutos Mas tem que dar pra todo mundo concluir Rapidinho Eu sou a Elaine É o primeiro ano É mais ou menos assim Não existe se o design, se não tiver o projeto, se não tiver a criação Mas eu acho que a criação vem primeiro É a minha opinião Ah não, eu também acho que a criação vem primeiro Mas eu acho que depois ela é Mas o que vem primeiro é a criação Eu também acho O que a gente tava discutindo mesmo? Vamos lá O que mais? Todos tem que falar Kalel Eu não sei, eu fiquei assim Muitas dúvidas, muitas perguntas Bacana Isso é bom Isso é bom Eu penso Se a arte não pode ser design também, né? Porque assim, a partir do momento que você produz alguma coisa e vai dizer que é arte Mas de repente você fez assim, direto no papel, mas aquilo não tá bom pra você Você vai de repente pesquisar alguma coisa, fazer um projeto pra que aquilo corresponda a... De certa forma, também tem projeto na arte, na obra artística, né? É Tem um projeto E às vezes você não viu uma funcionalidade e você acha que é arte, mas outra pessoa olha e fala Nossa, isso pode ser bem pra tal coisa também Então, exatamente o que eu pensei também Às vezes você tem uma obra de arte, mas que você pode muito bem usar pra produzir alguma coisa, pra dissipar a ideia Mas o que é design pra você? Então, eu acho que eu fico bem em cima do mundo Não, esse negócio de querer um lado é brincadeira, gente Não, é brincadeira Na verdade, não tem problema... Qual o seu nome? Desculpa, Juliana É isso Eu, eu... Eu quando crio alguma coisa, eu me sinto assim... Meio como um artista mesmo Não como um designer Mas eu não sei, eu acho que isso pode mudar daqui pra frente, enfim, muita coisa pra mim Mas eu acho que esse sentimento não é errado Meio um designer vai se sentir como um designer, ele se sente muito mais como um artista Até porque a gente não sabe o que faz um designer, por isso que a gente não se sente muito A gente tá tentando definir Eu não sou artista Eu não sou artista Eu não sou artista Eu sou arteiro, eu sou arteiro Eu sou arteiro Eu sou artista Mário Você vai pensar... Eu, pelo menos, já penso num modo mais artístico, numa estampa pra ele, alguma coisa assim É a semiose Essa coisa aí Eu também creio que quando você vai criar, seja primeiro na mente e depois venha o projeto e tudo... Você vai mudar no segundo lado Você vai mudar no segundo lado Você vai mudar no segundo lado Não, na verdade todos os velhos estão querendo ficar de bem com todo mundo Ficar de bem com todo mundo Mas tá certo É verdade O João vai destruir a mente de vocês ano que vem O João destrói a mente das pessoas O João destrói a mente das pessoas Próximo, terminando? Eu sou super cível Então, eu creio que a junção das duas ideias define um pouco o design Porque tem que ter uma bagagem de cultura pra poder vir a imagem e formar o desenho Pra tu poder criar Mas a pessoa não vai fazer em demanda ou quem não trabalha com cliente Tu vai ter que usar os seus planejamentos Vai ter que montar uma estrutura pra chegar no produto final Sem a junção dos dois Você tem uma ideia, tem uma bagagem Fazer um feedback, tu já Pô, ele quer um negócio Opa, imaginei e tal Aí depois tu vai projetando pra deixar funcional pro cliente final Tecnicamente eu acho abrangido os dois Mas você acha que o design é mais projeto ou mais criação? Pra mim eu creio que seja mais um planejamento Pra trabalhar pra... Projeto Minha parte fica uma parte de criação mesmo O design pra mim é criação E... como tu não fala Tipo, primeiro você tem que pensar Dializar aquilo na cabeça pra depois projetar na... Já não é criação Já não é criação Entendeu? Você tem que transformar ela Como a Leticia falou Depois você projeta Faz um projeto ou faz um desenho Você agregar os dois vai ter várias formas diferentes Fazer um brainstorm completamente diferente do que aquilo que você começou na... Na ideia inicial quando sai da sua cabeça Entendeu? Quando chega no papel já tá outra forma Já vê outra coisa e assim vai Entendeu? Então a ideia fica como criação Muito bom! Luciana... Então... E é matemática Matemática agora Não 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 Cálculos Eu gostei muito da frase que a professora Massa Urquida falou Que... Ela não precisa de nota comigo, tá? Que... Arte não é design, mas o design é arte Eu coloco mais pro lado da professora Massa Porque... Tu... Pode ser, né? Pode ser É isso É... Eu acho que... O design, quando a gente olha ele É uma forma artística Quando a gente olha A gente vê aqueles detalhes assim Não tô me importando o projeto que passou Não tô me importando o layout Não tô me importando o que isso Eu tô olhando aquilo e falando Nossa, que bonito Que era do Jô Eu fico apreciando aquele design Então pra mim é ótimo O Jô vai te pegar o ano que der Vou fazer a cara de fluxo, será Cara de fluxo E agora, gente, rapidinho Pra terminar Rapidinho Nós quatro aqui Uma frase Rapidinho Que a gente já passou do... A gente já selecionou A gente já selecionou Já selecionou algumas aqui Vamos ler a frase, ó Saúde Saúde Eu não sei se ele é irmão É tudo bem A alma tem dois olhos Um olha o tempo Outro olha para longe Em direção a eternidade Bonito, né? Muito bom É Fala em alemão também É Eu sei 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 E Eu sei Eu sei tem que ter essa característica de nunca bloquear, a gente brinca aqui de várias coisas, mas os publicitários são bem-vindos, os jornalistas são bem-vindos, os engenheiros... Aliás, eu convidei um jornalista pra vir, que é o Fábio, mas ele não pôde vir, porque vou tentar fazer aqui das outras vezes a gente tem alguém da área que curta, mas que goste pelo menos um pouco da parte visual por participar com a gente. E vamos, quem sabe, batizar de orâmbulo. Não tá vendo? Orâmbulo. Orâmbulo. Esse existe o orâmbulo, né? É isso aí. A quem nos escutou, muito obrigada, agradece, obrigada. Obrigado, obrigado. Ah, e agradecer ao Márcio também, né? Márcio, 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 olha o pessoal do escurinho. Fica lá fazendo sabe-se lá o quê. Não tem abril, não tem cerveja, não tem bom, não tem bom, não tem bom. Vai ser uma reclamação, tem que ter cerveja, tem que ter futebol, tem que falar palavrão. Ah, não, 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 acho que tinha que ter. Ela tá gravando ainda, mas... Acabou. Tchau, tchau. Tchau.